Fala pessoal, eu estou aqui com essa dorma maravilhosa, essa cadelinha sovinha, vai fazer 8 meses, 7 meses. Mas o objetivo desse vídeo é mostrar esse tipo de reforçador. Gente, isso aqui é mamão. O que é que eu quero trazer com isso? Que o que é reforçador para um cão, possa ser que não seja reforçador para o outro. Então, o reforçador é aquilo que o animal gosta. Assim como o que é avessivo para um cão, possa ser que não seja avessivo para o outro. Então, por que o mamão? Porque essa garotinha se encontra com desconforto intestinal e hoje eu resolvi fazer com o mamão que o tutor já me falou que ela gosta muito. Vamos lá? Obrigado. Olha como essa cadela fica com o mamão. Senta. Então. Gente, e essa é a terceira aula dessa cadelinha. Senta. Olha que felicidade dessa cadela quando vê o mamão. Senta. Eu vou dando de pequenas poções porque eu preciso que ela... É a terceira aula, viu pessoal? Então, o que foi que ficou claro? Que o reforçador é aquilo que o animal gosta. E o que é avessivo para um cão, possa ser que não seja avessivo para um cão. Eu vou deixar a terceira aula. E aí, eu vou prender o mamão. E aí, eu vou me inspire. Se inscreva no canal. Até os próximos vídeos e até lá!